A palavra de vida eterna dos atos apóstolos capítulo 9 versículos 31 a 42 naqueles dias a igreja vivia em paz em toda a judéia galiléia e samaria ela consolidava-se e progredia no temor do senhor e crescia em número com a ajuda do espírito santo Pedro percorria todos os lugares e visitou também os fiéis que moravam em Lida encontrou aí um homem chamado Enéas que estava paralítico e há oito anos jazia numa cama Pedro disse-lhe, Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta-te e arruma a tua cama imediatamente Enéas se levantou todos os habitantes de Lida e da região do Saron viram isso e se converteram ao senhor em Jope havia uma discípula chamada Tabita nome que quer dizer gazela eram muitas as boas obras que fazia e as esmolas que dava naqueles dias ela ficou doente e morreu então lavaram seu corpo e o colocaram no andar superior da casa como Lida ficava perto de Jope e ouvindo falar que Pedro estava lá os discípulos mandaram dois homens com um recado vem depressa até nós Pedro partiu imediatamente com eles assim que chegou levaram-no ao andar superior onde todas as viúvas foram ao seu encontro chorando elas mostravam a Pedro as túnicas e mantos que Tabita havia feito quando vivia com elas Pedro mandou que todos saíssem em seguida pôs-se de joelhos e rezou depois voltou-se para o corpo e disse Tabita levanta-te ela então abriu os olhos viu Pedro e sentou-se Pedro deu-lhe a mão ajudou-o a levantar-se depois chamou os fiéis e as viúvas e apresentou-lhes Tabita viva o fato ficou conhecido em toda a cidade de Jope e muitos acreditaram no Senhor a força da palavra de Deus a assistência do Espírito Santo o Espírito missionário dos apóstolos tudo isso nos deixa deveras impressionados perceber as várias situações um homem paralítico uma mulher que já havia morrido a sensibilidade de Pedro para ir ao encontro das pessoas a experiência de alguém que bem no início da igreja já primava pela caridade num texto como esse nós verificamos tudo o que a igreja faz a pregação da palavra a conversão das pessoas a caridade a enfermidade a morte a vida a vida cristã é feita dessa forma com os milagres que são feitos desde a época dos atos dos apóstolos até hoje com o grande milagre da conversão nós assistimos a obra de Deus que acontece peçamos ao Senhor no final desta semana do tempo da Páscoa que nos conceda a graça de nos fortalecermos cada vez mais na confiança na sua força e na sua presença salvadora é palavra de vida eterna hum o a so Obrigado.